Quando o sol nasce, quando ele crescer Só quero descobrir o que será de nós Quando o sol nasce, quando ele crescer Só quero descobrir o que será de nós A lua vai chegar, inevitável próximo dia O que eu queria, que a noite durasse O quanto a gente quiser O dia vai raiar, e na dia vou sua partida Viver outra vida, mas meu coração Não vai te esquecer, porque Quando o sol nasce, quando ele crescer Só quero descobrir o que será de nós Quando o sol nasce, quando ele crescer Só quero descobrir o que será de nós Eu quero acreditar, o acaso não existe na vida Estou convencido que seja o que for, vai nos favorecer E você vai voltar, invariavelmente mais linda Prazer da rotina, poder se encontrar E eterno amor viver, porque quando o sol nasce Quando o sol nasce, quando ele crescer Só quero descobrir o que será de nós Quando o sol nasce, quando o sol nasce, quando ele crescer Só quero descobrir o que será de nós A lua vai chegar, inevitável próximo dia O que eu queria, que a noite durasse O quanto a gente quiser O dia vai raiar, e na dia vou sua partida Vou viver outra vida, não vou te esquecer Quando o sol nasce, quando o sol nasce, quando o sol nasce, o que será de nós Quando o sol nasce, quando ele crescer Só quero descobrir o que será de nós Quando o sol nasce, quando ele crescer Só quero descobrir o que será de nós Até sábado que vem, gente!